Posso não entender de bola, mas entendo de empresas. E não faz sentido ter grandes profissionais em posições chave, mas sem autonomia. Parece que o objetivo é ter alguém de frente para levar as porradas. O César Arvalho é sempre muito inteligente, né, Edmundo? Você concorda com ele? Eu acho que algumas partes aí, principalmente o Matos, tem uma parte disso, né? 100%, 100%. Foi isso que aconteceu na temporada 2023, pelo que a gente pode apurar. Só que eles desmentem, né? Por acaso, eu encontrei o técnico Jorginho aqui no meu condomínio. A gente corta cabelo no mesmo salão aqui. E aí ele falou, ah, tem lá um alemão que resolve tudo, não sei o quê. Eu falei, aqui... O jornalista foi perguntar para eles. Eles, não, mentira, somos nós que resolvemos. É a primeira reunião que o Pedrinho teve. Exatamente no dia 13. Ele ganhou a eleição dia 11 de novembro. No dia 13 teve a primeira eleição de transição. Quem comandava tudo? O alemão. Então, assim, o grande problema, cara, é que... Sei qual é o grande problema? Que eu tenho que deixar de ser Vasco. Porque o Paulo Braxi, ele é o diretor de futebol do Vasco. Porque o Luiz Mellody é CEO da 777. Parece que eu tenho que torcer para a 777. Eu não vou torcer nunca para a 777. Eu sou Vasco. Eu sou Vasco. Eu sou Vasco. Eu vou torcer por Vasco. E se a gestão for ruim, do meu Vasco, ou do Vasco que eu amo, que é seu também, que é de todos que estão aqui nos ouvindo, eu vou falar sim. Eu vou gritar sim. E eles não são legais, não. Não são bacanas, não. Eu toda hora chamo. Vem aqui. Faz um carinho. Faz um abraço. Não sei o que. Tentando me calar. Tentando me calar. E eu não vou me calar. Não vou me calar. Se eu achar que não está legal, quando eu acho que está legal, cara, eu vou falar aqui. Porque o meu prazer é falar bem no Vasco. Mas esses caras não me representam. Então, não tem dúvida nenhuma. Dúvida nenhuma. Que eu vou meter o pau neles sempre que for necessário. A não ser que eles comprem todos os melhores jogadores do futebol brasileiro. Vêm títulos, né? Sendo três libertadores, dois brasileiros. Enfim. E aí, meu amigo, aí vai ser... Aí vão ouvir eu falar maravilhas. Esses mesmos, né? Acho que esses mesmos, eles são tão bons que eles foram despedidos. Eles foram mandados embora. Você vê como é que eles são bons. O trabalho é de excelência. E eu espero que o Lúcio e o Alexandre Matos, que são os substitutos, né? Do Luiz Melo e do Paulo Brax, possam refletir, possam fazer um trabalho de excelência. Acredito que são mais competentes. Pelo menos, pelo menos, na comunicação foram melhores. E já pegam um trabalho da metade, né? Se eles tiverem comparação de ir ao mercado e contratar um zagueiro de excelência, um meia de excelência, um ponta... Três jogadores não vai botar o Vasco lá do lado do Flamengo, Palmeiras e Atlético Mineiro. Mas, eu acho que põe do lado do Fluminense, do lado do Bragantino, do lado do Botafogo. Aí você bota o Vasco naquele bolo. E do jeito que a torcida do Vasco é, e eu sou prova disso, onde embala, meu filho, a torcida empurra esse time pra título. Aliás, até fazer aqui uma... O Edmundo falou, aliás, o pessoal do chat, todo mundo elogiando aqui. Acho importante a gente falar sobre isso, até eu falar de mim mesmo, né? Porque, normalmente, acaba aqui o nosso canal, etc. Durante a semana eu fico vendo algumas notícias do Vasco e também procurando o que estão falando do nosso canal, o que estão falando do Edmundo, o que estão falando de mim. E, etc. Cara, quando a gente falou disso aqui, quando o Edmundo falou sobre isso, né? Sobre esse alemão, vários portais batendo na gente. No Twitter também, muita gente batendo, etc. Ah, o que eles estão falando do que é muito ambiente, é mentira isso aí. Aonde que eles tiraram essa informação, bababá, não sei o que lá. Aí, quando isso é comprovado, poucos falam. Então, acho que é importante a gente falar esse tipo de coisa aqui. E conversar, e assim, o mais importante de tudo, todo mundo quer o bem do Vasco. Isso é fato. Isso aqui que a gente está falando é o canal Mundo Ed, etc. Porque é o Mundo Edmundo, que é Vascaíno. E a gente fala aqui o que a gente acha certo e errado e acabou, cara. Não é no lado pessoal. Muita gente leva pelo lado pessoal, mas não é. Não é o lado pessoal, tá bom? Vamos lá, vamos lá. Tá, já pega aí pra gente fazer nossas merchanz aí de moldar o Marcelo Arco Verde. Paulo Brax, nessa entrevista, apenas ratificou por que ter sido demitido pela 777. O cara está em um mundo paralelo. Mandou o Marcelo Arco Verde, boa. Vou falar um pouquinho aqui sobre contratações, né? Tem algumas coisas aí, né, Marco? Não sei se você tem alguma outra informação. Parece que estava sondando o Hugo Moura, né? Tem alguns jogadores no radar, etc. Pá, pá, pá. Estão falando... O PH parece que vai ser comprado, está tudo certo, né? Vai ficar no Vasco. Aliás, um belo preço, né, Edmundo? Porque foi menos de 5 milhões de reais o preço do Paulo Henrique. E aí, pra mim, cara, aí beleza. Tem que ficar mesmo, porque ele jogou muito bem. E eu acho que é importante ter dois laterais ali que podem brigar pela posição. Tem mais alguma coisa, Marcão? O que você está achando dessas contratações aí que podem chegar no Vasco? O Hugo Moura, eu gosto desse nome. 25 anos, volante, né? Eu gosto do nome do Hugo Moura. A gente só tem que, nesse momento aí de contratações, tomar cuidado que é muito nome especulado, né? É humanamente impossível serem todos esses nomes. Mas eu acho o Hugo Moura aí que, salvo engano, está no Atlético Paranaense. Então, é um jogador que o Matos levou pra lá. Então, faria até sentido, né? Eu acho um bom jogador. Acho que poderia brigar ali por posição na volância. Um outro nome que eu já achei que esteve perto, que era o do Kusevich, né? Mas que agora parece que sumiu também. Mas eu acho que seria um nome, talvez, ali pra chegar e substituir o Bambu que saiu, né, pra disputar a posição. Mas tá faltando, sabe aquele nome? Teve um que especularam, que foi um chileno, o Aravena. Não sei se chegou a ver os lances dele. Eu até quando vi, eu procurei primeiro os números e depois fui ver os lances, né? Pelos números, eu até achei que era um centroavante. Bons números pro menino de 21 anos. Eu fiquei na expectativa, esperando ver se ia pra frente, né? Já especulou o Fernando também, aí parece que esfriou. Então, assim, teve muito nome especulado e nenhum foi muito à frente. Então, eu tô esperando o seguinte. O Alexandre Matos fez recentemente aquela entrevista em que ele falou que ele tem muitos nomes engatilhados. Ele até falou, a gente não especula, né? A gente trabalha. Mas eu acho que isso foi uma forma dele dizer pro torcedor que vocês não estão ouvindo muito porque não tá saindo, não tá vazando. Mas existem nomes engatilhados. E aí, eu vou de novo dar o meu voto de confiança até que esses nomes comecem a ser anunciados. Mas eu acho que, assim como o Odmundo destacou no início da live, que já tá passando da hora aí. Que talvez antes do ano novo a gente já precise de alguma coisa. Até porque daqui a pouco, aí em janeiro, o Vasco vai fazer a pré-temporada lá em Punta del Leste. E seria bom que ele já levasse jogadores novos, né? Pro Ramon poder ver esses jogadores atuando junto com os antigos. Você vai lembrar que naquela pré-temporada que o Vasco fez em Orlando, né? Que ele levou muito jogador da Série B que não ficou. Então acabou sendo uma pré-temporada um pouco perdida. Então é importante que o Vasco corra um pouquinho contra o tempo pra já dar insumos pro Ramon já deixar o time preparado pro início do Carioca. O nome do Evander chegou na mesa do Vasco. chegou, tá sendo analisado, mas em primeiro momento não animou muito. Animou muito mais do outro lado. O Flamengo gostou do nome. É um nome que tá sendo bem cotado lá. E o Flamengo já até começou as negociações. No Vasco, não se movimentou muito. Não é um nome que agradou muito o nome do Evander no Vasco. Mas o que eu posso dizer é que o Evander é vascaíno, ele daria prioridade pro Vasco, tá? Um cara que gosta do Vasco, cria do Vasco, já demonstrou carinho diversas vezes desde que saiu pro Vasco, carinho. Mas parece que o nome dele não agradou muito em um primeiro momento. Mas as coisas mudam, né? Nos bastidores estão cogitando uma troca entre Wesley e Pororelano. Não se sabe se vai dar jogo entre Cruzeiro e Vasco. Mas conversas iniciais já aconteceram neste sentido. Cruzeiro tem interesse no argentino. Vasco tem interesse em Wesley. Vamos aguardar. O atacante Eduardo Vargas, do Atlético, foi oferecido ao Vasco da Gama nos últimos dias. Ainda em estágio inicial, o clube carioca avalia o nome do chileno de 34 anos e não fez nenhuma proposta. Ele está no galo desde 2020 e não faz parte dos planos da diretoria alvinegra para a próxima temporada. Os agentes do Atleta, inclusive, já foram comunicados que podem procurar outros destinos para o jogador. As informações sobre as conversas com o Vasco foram divulgadas inicialmente pelo canal Bica Galo e confirmadas pela Itatiaia com representantes do Cruz Maltino. Se gostou do vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação e deixe um like. Obrigado a todos e até o próximo vídeo.